O grupo de Farroupilha esteve concentrado na antiga estação férrea e partiu ao encontro dos demais participantes às 9h15 da manhã de sábado. O trajeto percorrido pelos cavalarianos seguiu pela rua Barão do Rio Branco. Após, percorreram a RSC 453 até o bairro Nova Vicenza, onde um número significativo já aguardava. O encontro com o grupo que saiu do Campus 8 aconteceu na entrada da Capela de Todos os Santos. 1.600 participantes se uniram com cerca de 400 vindos de Farroupilha. Com Nossa Senhora de Caravajo à frente dos tradicionalistas, a chegada ao santuário ocorreu às 11h05. Jacomelli participa da Cavalgada da Fé algumas edições. Apesar de ser de Farroupilha, a Romaria para ele iniciou ainda na sexta com a saída de São Vendelino. A Cavalgada da Fé iniciou para nós em São Vendelino ontem à tarde. E pousamos no galpão do Saindo a Cavalo. E hoje a manhã a gente saiu do Saindo a Cavalo até a estação e depois até o santuário. Esse trajeto a gente está fazendo ele pelo quarto ou quinto ano consecutivo. Quinto ano. É. Já veio um grupo grande desta vez. Sim, o nosso grupo lá de São Vendelino é de em torno de 12 pessoas. Mas a gente convidou gente de Arroio do Meio, que são familiares, que vieram em mais de 15. Para a gente poder fomentar esse evento. É uma coisa que a gente gosta demais. E une a família, a tradição, o que a gente gosta de fazer. É um momento ímpar. Elias e Rui são de Arroio do Meio e ficaram concentrados com o grupo de Farroupilha. É a segunda vez. Para ser o ano passado, a primeira vez, é a segunda vez. Como é que vocês fazem o trajeto? Vêm de Arroio do Meio ou fazem uma concentração aqui no município? Nós fizemos uma concentração no município de Farroupilha. E quantas pessoas vieram mais ou menos de Arroio do Meio junto com você? 14 pessoas. E o que para você demonstra a Cavalgada da Fé? É um momento de reflexão e de fé também aqui no Santuário de Nossa Senhora de Carabajo? Sim, é um momento religioso muito importante para nós. De fé, de devoção. Nós viemos representando o CTG, que vem a ser do Arroio do Meio. E a gente está muito feliz de estar aqui, porque a gente consegue conciliar a família, tradição gaúcha e a religiosidade, que a gente acha muito importante. Vocês também em concentração aqui no município? Em concentração no município. A gente tem uns amigos aqui, a gente pôs no Galpão. E de manhã vem para a Cavalgada. É para a gente cultivar a tradição e mostrar para nossos filhos gerações futuras o quanto é importante tudo isso na nossa vida. A esplanada do Santuário ficou lotada durante a celebração da Missa Crioula. A 16ª edição é considerada uma das maiores cavalgadas da fé. A 16ª cavalgada de Caravajo, sempre superando as nossas expectativas. Esse ano aqui tivemos mais de 1.600 cavaleiros participando, sempre numa demonstração de fé maior. É a maior cavalgada de todos os tempos? Para uma cavalgada que começou em 1994 com oito cavaleiros e hoje a gente fala mais de 1.600. O dia nos ajudou, hoje a cada dia vem crescendo mais essa nossa cavalgada. E mais municípios também aderindo a cavalgada. É uma cavalgada que já ultrapassou a nossa região de Caxias, tem gente da fronteira participando de todas as regiões aqui ao redor de Caxias do Sul.